Olá, eu sou Carla Vatia e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E aqui com a gente no estúdio hoje está o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Muito obrigada, ministro, pela sua presença. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Carla. Bom, você que nos acompanha também pode participar. Envie sua pergunta pelo facebook.com barra Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Bem, ministro, vamos então começar o nosso giro pelo Brasil. E a gente inicia pela capital federal, Rádio Nacional de Brasília, meu colega Walter Lima na linha. Olá, Walter, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia também pra você, apenas ressaltando que além da Nacional de Brasília, também estão em rede a Nacional do Rio de Janeiro, a Nacional da Amazônia e também a Nacional do Alto Solimões. Bom dia, ministro. Infelizmente, ministro, ainda é da nossa cultura ou da cultura da maioria da nossa gente de correr atrás de uma cortesia para ter acesso a uma sala de espetáculo. Mas sabe-se que essa pessoa que emprega essa prática, bem que poderia mudar de comportamento e passasse a colaborar para o desenvolvimento da nossa arte, ajudando a patrocinar esses eventos através da lei do audiovisual. Pergunto, existe esforço do Ministério da Cultura para que a busca pelo ingresso de graça seja superado pela colaboração espontânea de quem aprecia a arte e a cultura? Walter, bom dia, bom dia aos ouvintes. Acho que você tocou numa questão importantíssima, né? Os artistas, produtores, executivos, técnicos, profissionais da cultura, eles não vivem apenas de aplausos. As atividades culturais e criativas, elas são também atividades econômicas. E muitas pessoas do Brasil vivem disso. Pelo menos um milhão de empregos diretos são gerados pelas atividades culturais e criativas. É preciso que a gente construa, como você mesmo disse, uma cultura de remuneração dos nossos artistas, criadores, etc., por aquilo que eles fazem. Agora, o fato é que o IBGE mostra que o gasto familiar mensal das famílias brasileiras com cultura tem crescido ano a ano. Quer dizer, as pessoas estão, aos poucos, despertando para as vantagens da fruição cultural, do consumo cultural, e estão pagando por isso, o que eu acho bastante justo e adequado. Walter Lima, mais alguma pergunta? Vamos sim, Carla. Bem, ministro, inveja-se o rigor imposto pelo ICAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, na proteção da autoria das obras musicais. Nossa legislação que combate a prática da pirataria, prática essa que tem causado prejuízos incalculáveis aos talentos da nossa arte e cultura, precisa mudar para se tornar mais rigorosa essa nossa legislação, ou seria a fiscalização que deixa de ser eficiente? Walter, acho que não é uma questão de legislação, não. Nós já temos aí uma boa legislação que protege os direitos autorais e a propriedade intelectual. É muito mais uma questão de aplicar a lei, de sermos absolutamente rigorosos na aplicação da lei. Nós estamos desenvolvendo no Ministério uma política de combate à pirataria, recomendamos que a Ancine crie um departamento especificamente para isso, e vamos criar agora, no início do ano, a Secretaria do Direito Autoral no Ministério da Cultura, que terá também um departamento especializado no combate à pirataria. A ideia é sermos implacáveis nessa luta, porque a pirataria, ela drena 50% das receitas das atividades culturais e criativas. Se hoje elas já respondem por 2,64% do PIB, a estimativa é que isso poderia ser pelo menos 50% maior. Agradeço a participação do Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Ministro, agora a gente vai até Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Vamos conversar com o André Freitas, da Rádio Absoluta M, 1470. Olá, André, bom dia para você. Muito bom dia, Carla, muito bom dia, ministro Sérgio Saleitão. De acordo, vamos aqui objetivamente à pergunta, ministro. De acordo com notícia publicada agora recentemente no portal do Jornal Extra, as escolas de samba aqui do estado do Rio de Janeiro, aliás, da cidade do Rio de Janeiro, nosso estado aqui, estamos em Campos, estão autorizadas pelo Ministério da Cultura fazer uma captação via lei Rouanet de 33 milhões e 500 mil reais. Aqui na nossa região, principalmente aqui no Norte Fluminense, mais precisamente aqui na nossa cidade, em Campos, nós também temos inúmeras instituições carnavalescas, além de inúmeros projetos culturais que passam por dificuldade financeira e muitos sequer cogitam a captação de recursos via lei Rouanet por desconhecimento dos critérios para aprovação das propostas. A pergunta é, o que é necessário para a conscientização aqui de todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento na nossa região, para aprovação de um projeto, como deve ser feita a captação dos recursos e quais são as contrapartidas dadas a quem apoia a cultura por intermédio da lei Rouanet? André, muito obrigado pela sua pergunta, bom dia. Eu gostaria de dizer que a Lei Federal de Incentivo à Cultura está disponível para projetos culturais e para produtores culturais de todo o país e projetos de carnaval podem ser apresentados à Lei Rouanet. Há um site específico para isso, que é o site da Lei Rouanet, você pode acessar diretamente ou pode acessar por meio do site do Ministério da Cultura, o cultura.gov.br, está tudo muito bem explicadinho lá, tudo que é necessário fazer, apresentar, etc. O nosso desejo é justamente o de ampliar o acesso à Lei Rouanet e, claro, também aos bens e serviços derivados dela. André, mais alguma pergunta? Sim, sim. Existe alguma antecedência necessária para aprovação de um projeto através da Lei Rouanet? Por exemplo, um evento que vai acontecer, vamos citar aqui como exemplo o carnaval. O carnaval acontece em fevereiro. A antecedência necessária para a apresentação de um projeto visando a aprovação pelo Ministério da Cultura para haver uma margem de tempo possível para essa captação de recursos? André, nós solicitamos que os projetos sejam apresentados com pelo menos 90 dias de antecedência em relação à data em que eles vão começar para que possam ser efetivamente analisados a tempo e a autorização de captação e também todo o trâmite necessário para a captação dos recursos, que isso aconteça a tempo do evento. Então, o prazo é de 90 dias. Agradeço a participação de André Freitas da Rádio Absoluta M 1470 de Campos, os Goitacazes, no Rio de Janeiro. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo que hoje recebe o Ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. Lembrando que ao final do programa o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Nós estamos ao vivo também pela página do Facebook do Ministério da Cultura. Ministro, agora a gente vai até Minas Gerais, Belo Horizonte, Rádio Itatiaia, Patrick Vaz na linha. Olá, Patrick, bom dia. Olá. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia de crise financeira como este. Os projetos culturais ficam mais ameaçados com o contingenciamento de recursos? Patrick, bom dia. Bom dia aos ouvintes aí de Minas Gerais. Nós tivemos um contingenciamento feito no início do ano, no orçamento do Ministério da Cultura, mas conseguimos reverter uma parte significativa disso. Nós também procuramos fazer o nosso dever de casa no Ministério da Cultura, enxugando despesas, priorizando, eliminando desperdícios, enfim, dando um choque de gestão. E aí eu apresentei um pleito de descontinenciamento ao presidente Michel Temer, que foi integralmente acolhido. Então, nós estamos terminando o ano com uma boa execução orçamentária e com o Ministério funcionando plenamente e prestando serviços de qualidade à população. Mas é claro que esse quadro de déficit público, ele diminui o investimento, ou a capacidade de investimento do governo, e isso é preocupante. Mas o governo está trabalhando para resolver essa questão. Patrick, mais alguma pergunta? Sim. Ministro, e como que o senhor vê as outras ameaças que vêm, por exemplo, do conservadorismo, os manifestos contra determinadas exposições em galerias, museus e teatros, como nós acompanhamos aí nos últimos meses? Patrick, nós vivemos numa democracia que impera o Estado de Direito, nós temos uma Constituição, e essa Constituição estabelece claramente os princípios da liberdade de expressão, da liberdade de criação, e também da liberdade de manifestação. Ao mesmo tempo, claro, que também estabelece o princípio da liberdade e do respeito às religiões, e também da proteção das crianças e dos adolescentes. Eu acho perfeitamente possível e viável que nós possamos compatibilizar esses princípios constitucionais todos num ambiente democrático. Essa é uma questão que não me preocupa, acho que é uma questão de maturidade da nossa democracia, estamos caminhando aos poucos nessa direção. O fundamental é nos fiarmos na lei e buscarmos, como diria Aristóteles, o justo meio. Tá certo, obrigada então. A participação do Patrick Vaz, da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E agora, ministro, a gente volta ao Rio de Janeiro, capital fluminense, e vamos conversar com a Tatiana Campbell, da rádio Band News FM. Olá, Tatiana, bom dia pra você. Qual é a sua pergunta? Muito bom dia. Bom dia também ao ministro. O governo federal pretende incluir uma nova modalidade para captar verba para as escolas de samba do Rio de Janeiro sem ser via lei Rouanet? Tatiana, bom dia. Bom dia aos ouvintes do Rio de Janeiro. Não, Tatiana, nós não temos essa possibilidade, não há disponibilidade de orçamento direto para investimento no carnaval. A nossa participação, como eu já havia falado anteriormente, diversas vezes, é via disponibilização de recursos por meio da lei Rouanet. Nós tentamos também, por meio de um patrocínio de uma empresa estatal, parte do recurso seria de marketing direto, parte via lei Rouanet. Mas, infelizmente, não foi possível porque o projeto não ficou pronto a tempo e as exigências legais não foram atendidas a tempo. Mas nós disponibilizamos R$ 33 milhões para 14 projetos relacionados ao carnaval do Rio de Janeiro. Tatiana, mais alguma pergunta? Sim, por favor. Com a chegada de 2018, já existe algum planejamento para investir aqui na cultura do Rio, ministro? Tatiana, nós lançamos este ano o programa Rio de Janeiro a Janeiro, em parceria com a Prefeitura, o Governo do Estado e também a Sociedade Civil, que é um calendário de eventos estratégicos nas áreas de cultura, turismo, negócios, esporte e outras. A ideia é justamente apoiar uma das vocações do Estado do Rio de Janeiro para que o Estado retome o trilho do desenvolvimento econômico e fazer com que, no futuro, as ajudas econômicas não sejam mais necessárias. Esse programa Rio de Janeiro a Janeiro está em andamento. Já há 93 projetos de eventos aprovados. Estamos agora fazendo a segunda seleção de projetos. A ideia é que o governo federal possa apoiar a realização desses projetos com pelo menos R$ 150 milhões em termos de patrocínios de empresas estatais. Agradeço a participação da Tatiana Campbell, da Rádio Band News FM do Rio de Janeiro. Estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, que é uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a presença do ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. Participe com a gente e envie sua pergunta. Anote aí facebook.com barra palácio do Planalto ou twitter no arroba planalto. Ministro, agora a gente segue para o Rio Grande do Sul. Vamos a Porto Alegre conversar com a Daiane Vivati, da Rádio Guaíba. Olá, Daiane, bom dia para você. Bom dia. Bom, eu gostaria de insistir na pergunta do colega da Rádio de Minas Gerais com relação a essa situação de proibições da mostra de algumas obras que ocorreram principalmente durante esse ano no que diz respeito à área da cultura. A gente teve protestos de artistas brasileiros contra a censura. O senhor falou sobre a liberdade de expressão, mas a gente teve inclusive uma CPI dos maus tratos que foi aberta para investigar a Queer Museu. Eu gostaria de saber se o senhor entende que existe sim um movimento de censura no país ou não, que é um movimento de liberdade de expressão em ambos os lados. Daiane, perdão, eu penso que nós precisamos, no que diz respeito às exposições, estabelecer o princípio da classificação indicativa, da classificação etária, como já acontece no cinema, na TV e em outras áreas. Se nós fizermos isso, eu acho que boa parte dessas controvérsias, elas deixarão de existir. A nossa Constituição é muito clara quando ela estabelece que não há censura no nosso país e, portanto, não pode haver. Eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestar quando encontram um conteúdo que as desagrada, mas jamais o direito de impedir que aquilo seja apresentado ou que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Mas, tendo a classificação indicativa, apontando claramente, as pessoas vão poder fazer uma escolha consciente sobre aquilo que desejam ver ou não e os pais poderão também fazer uma escolha consciente em relação ao que os seus filhos terão acesso. Penso que será um avanço muito grande no caminho da defesa e da garantia da liberdade de expressão. Daiane, você tem mais alguma pergunta? Sim, eu gostaria de questionar, então, também sobre a Lei Rouanet. Por meio de dados do Portal Transparência do Ministério da Cultura, se verificou que na área das artes visuais, por exemplo, houve uma queda de mais de 60% nos investimentos da Lei Rouanet no comparativo do ano passado até outubro deste ano. Eu gostaria de entender por que ocorreu essa diminuição de recursos e também houve um lançamento de uma mudança na Lei Rouanet. Existe uma perspectiva de se angariar mais recursos e ter mais repassos para a área da cultura a partir do ano que vem? Sim, Daiane. Ótima pergunta. São dois fatores que levaram à redução dos investimentos em cultura via a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Em primeiro lugar, a crise econômica. Quer dizer, muitas empresas deixaram de ter lucro e, portanto, não conseguiram usar a Lei Rouanet. O segundo fator é que foi lançada uma instrução normativa no início do ano que tornou o processo ainda mais burocrático e afastou também as empresas, criando uma série de restrições desnecessárias ao modo como as empresas patrocinadoras usam esse patrocínio para promover as suas marcas e produtos. Nós lançamos agora, no final de novembro, uma nova instrução normativa, que é uma instrução normativa que desburocratiza o processo, que descentraliza os investimentos, que automatiza uma série de procedimentos e fluxos. E só agora, nesse último mês, em dezembro, nós estamos analisando 1.800 projetos que receberão recursos. Então, acho que agora, em dezembro, nós vamos recuperar boa parte do terreno perdido anteriormente. Infelizmente, não foi possível lançar a SN antes, mas agora nós temos uma Lei Rouanet muito mais avançada, é muito mais moderna, é muito mais ágil e mais adequada às dinâmicas do setor cultural. Então, estou bem otimista em relação à retomada dos investimentos por meio da Lei Rouanet. Agradeço a participação da Daiane Vivat, da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Ministro, a gente segue agora até o Ceará, Fortaleza, Rádio Tribuna, Band News FM, Tiago Lima na linha. Olá, Tiago, qual é a sua pergunta? Bom dia para você. Olá, Carla, bom dia para você. Bom dia, ministro Sérgio, aos ouvintes e telespectadores. Ministro, o Brasil é um país continental, diferentes formas e manifestações culturais. Eu queria saber do senhor como é que o Minc pode, como tem feito neste governo, para fomentar essa cultura, levando em conta o tamanho do país, a diversidade cultural, e levando em conta ainda, ministro, que a gente sabe que a cultura de um país para sobreviver não necessita de que o governo intervenha, mas que o governo amplie, fomente e fortaleça essa cultura. Eu queria saber do senhor como é que o senhor tem feito, trabalhado, para que a diversidade cultural do país seja atendida pelo Ministério, pelos recursos destinados à cultura, levando em conta essa diversidade cultural do Brasil. Bom dia, Tiago, bom dia aos ouvintes de Fortaleza e também de todo o Ceará. Você tocou num ponto importantíssimo, esse é um princípio com o qual nós trabalhamos no Ministério da Cultura. Não cabe ao Estado fazer cultura e sim promover, incentivar e fomentar. Cultura é algo que pertence essencialmente ao campo da sociedade civil e devemos garantir isso. Nós temos uma preocupação muito grande na alocação de recursos em relação à questão da diversidade cultural e da diversidade regional. Por exemplo, no que diz respeito ao fundo setorial do audiovisual, nós investimos cerca de 700 milhões de reais esse ano em projetos de empresas de audiovisual. Nós procuramos alocar pelo menos 30% desses recursos nas regiões norte, nordeste e centro-oeste e pelo menos 10% na região sul, promovendo assim uma descentralização e ampliando o acesso nas várias regiões aos recursos de fomento à cultura. Nós incluímos na instrução normativa da Lei Rouanet uma série de medidas indutoras de acesso também às regiões norte, nordeste e centro-oeste e a região sul, também Minas Gerais e Espírito Santo. E no que diz respeito aos investimentos diretos do Ministério, nós temos aí pelo menos a alocação de 50% dos recursos nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Recentemente eu estive, por exemplo, em Roraima, em Boa Vista. Inauguramos lá, em parceria com a Prefeitura e com o Estado, o Teatro Municipal de Boa Vista, que era um projeto que estava parado há muito tempo e que foi destravado recentemente. Estive também em Fortaleza, onde anunciamos um investimento de R$ 94 milhões de recursos de audiovisual oriundos do FSA nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Então, a política de reforço, de valorização da diversidade cultural e da diversidade regional está em curso no Ministério da Cultura. Tiago, mais alguma pergunta? Muito obrigado, Carla. Você é o ministro. Eu agradeço então a participação do Tiago Lima, da Rádio Tribuna Band News FM de Fortaleza, no Ceará. Ministro, hoje tem então a cerimônia da Ordem do Mérito Cultural, que vai condecorar empresas e profissionais que se destacaram na cultura nacional. E o tema deste ano é cultura, inovação e empreendedorismo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da importância dessa premiação e desse tema que foi escolhido para este ano. Então, Carla, em geral, a cerimônia da Ordem do Mérito Cultural tem um homenageado, um artista que é escolhido como símbolo da cultura brasileira. Esse ano, nós decidimos escolher um tema e, com ele, por meio dele, homenagear todos os artistas, autores, criadores e empreendedores culturais do nosso país, que, por meio do seu esforço, da sua labuta, da sua dedicação e do seu empenho, contribuem não apenas para a valorização, para o engrandecimento da nossa cultura, mas também para o reforço, para o fortalecimento da cultura como atividade econômica, geradora de renda, geradora de emprego. Como eu disse, a cultura já responde por 2,64% do nosso produto interno bruto, um milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos, cerca de 200 mil empresas e instituições, mais de 10 bilhões e meio de impostos diretos gerados. Enfim, é uma potência econômica, é um ativo, é um fronte de desenvolvimento. A cultura contribui para o desenvolvimento do nosso país e pode contribuir ainda mais. E é isso que nós estamos valorizando na cerimônia da Ordem do Mérito Cultural este ano. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Ministro, a gente tem agora uma pergunta de um ouvinte lá de Ribeirão Preto, em São Paulo. Vamos então ouvir. Olá, ouvintes do programa Por Dentro do Governo. Meu nome é Patrícia Silva, sou estudante da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Cumprimento e agradeço a oportunidade. A questão que eu tenho a interpelar ao ministro Sérgio Sá Leitão é sobre a Lei de Incentivo à Cultura. Com a oficialização da nova instrução normativa, quais os principais pontos na visão do governo que apresentarão melhor eficácia? Patrícia, obrigado pela sua pergunta. A nova instrução normativa da Lei Rouanet, ela essencialmente desburocratiza o funcionamento desse instrumento tão importante que só esse ano deve injetar cerca de um bilhão de reais na cultura brasileira e, portanto, na sociedade. Nós diminuímos em cerca de 50% o número de artigos, facilitamos muito a compreensão, o acesso. Toda a Iene foi escrita do ponto de vista dos usuários. Procuramos também tornar o mecanismo mais atraente para empresas patrocinadoras, para que mais empresas de todas as regiões do país se interessem em patrocinar projetos culturais. Enfim, esse foi o intuito, desburocratização, simplificação, racionalização das normas sem perda de controle. Ao contrário, como nós informatizamos todo o processo, nós agora temos um controle muito maior sobre o que acontece na Lei Rouanet. Então, esperamos ter mais eficiência, mais eficácia e melhorar os benefícios desse instrumento, não apenas para o setor cultural, mas também para a sociedade. Ministro, a gente já tem agora participações aqui pelas redes sociais. O J. Reis, ele pergunta o seguinte. Ministro, quais são os projetos em relação às bibliotecas públicas para a Bahia? Bom, nós temos uma perspectiva federalista e municipalista, ou seja, o Ministério da Cultura procura atuar diretamente com os estados e municípios nos projetos que acontecem localmente. Temos hoje cerca de 100 centros culturais que têm bibliotecas sendo implantados nas mais variadas regiões do país e temos centenas de projetos também sendo realizados nessa área de bibliotecas, de incentivo ao livro e à leitura, acontecendo em diversos estados e municípios. Estamos abertos também a receber propostas não só do governo do estado, da Bahia, mas também de prefeituras desse estado no sentido de implementar bibliotecas. Agora, bibliotecas, estamos trabalhando com uma perspectiva de uma biblioteca contemporânea, uma biblioteca que tenha aqueles chamados e-readers, os leitores eletrônicos de livros, porque por meio de um e-reader é possível ter acesso a 500, 600 mil livros. E uma biblioteca física muitas vezes tem 2 mil, 3 mil títulos apenas. Então, nós revisamos o nosso programa de bibliotecas para uma biblioteca digital contemporânea, tenho certeza, até mais atraente para a população. Estamos abertos a receber projetos de municípios e também do estado da Bahia. Temos agora, ministro, uma pergunta lá de Manaus, então vamos ouvir. Bom dia, ministro. Eu me chamo Thaís Gama, sou da Rádio Difusora do Amazonas, em Manaus, e falando das produções culturais que têm uma concentração muito grande no eixo Rio-São Paulo. Queria saber como é que pode descentralizar essa situação e trazer aqui para a região norte, principalmente, que é onde eu represento a cidade de Manaus. Thaís, obrigado pela sua pergunta. Como eu disse, nós incluímos na nova instrução normativa da Lei Rouanet uma série de indutores para que mais e mais empresas se interessem em patrocinar projetos das regiões norte, nordeste e centro-oeste, também da região sul e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Temos procurado descentralizar a aplicação de recursos no que diz respeito ao fomento direto do Ministério. Cerca de 50% desses recursos são aplicados nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. E também faremos, no ano que vem, um seminário de conscientização sobre o uso da Lei Rouanet, da Lei Federal de Incentivo à Cultura, nos 27 estados da federação. Vamos começar pela região nordeste, vamos começar pelo estado do Ceará, faremos em Fortaleza, mas depois seguiremos começando pelas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Enfim, essa é uma preocupação que nós temos, como eu disse, no Fundo Setorial do Audiovisual. Temos também pelo menos 30% dos recursos sendo aplicados nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Essa questão da regionalização é uma preocupação do Ministério da Cultura nesta gestão. Ministro, agora a gente tem uma pergunta lá de João Pessoa, na Paraíba. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Eu sou Luiz, principalmente da Mangabeira FM, em João Pessoa, na Paraíba. Ministro Sérgio Saleitão, em tempos de pirataria, como garantir os direitos autorais? Outro tema absolutamente fundamental que nós colocamos desde a minha posse na pauta do Ministério da Cultura. Eu e a minha equipe temos dado uma atenção grande para esse assunto e procurado tomar todas as medidas que estão ao nosso alcance no sentido de efetivamente combater a pirataria. estamos buscando conscientizar, por meio de eventos, seminários, cursos, as demais instâncias de governo para a importância desta causa, que, como eu disse, drena 50% das receitas potenciais das atividades culturais e criativas. Penso que é necessário que tenhamos um trabalho de conscientização da população, despertar a população brasileira para o fato de que pirataria é crime. E, além disso, a pirataria prejudica muito o país e, portanto, prejudica muito quem ajuda a pirataria a acontecer. e precisamos também ter ações diretas relacionadas a esse combate, claro, naturalmente, em parceria com os estados e em parceria com o Ministério da Justiça. Está certo, ministro. O nosso tempo está chegando ao fim. Quero muito agradecer a sua presença aqui por dentro do governo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Foi ótimo. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada mais uma vez. Agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. E o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério da Cultura. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Tchau.